Os pensamentos do coração de um homem são como águas profundas, mas o homem de discernimento os puxa para fora. Para escutarmos os outros com atenção, precisamos ser humildes e pacientes. Vale a pena fazer esse esforço por pelo menos três motivos. Segundo, poderemos entender melhor os sentimentos e intenções de nosso irmão. E terceiro, talvez possamos ajudar o irmão a aprender algo sobre si mesmo. Às vezes, a pessoa só consegue entender o que está sentindo quando põe seus sentimentos para fora. Alguns irmãos acham difícil falar sobre seus sentimentos. Talvez tenham essa dificuldade por causa da criação que tiveram, de sua cultura ou de sua personalidade. O que podemos fazer para que eles sintam a vontade de abrir o coração para nós? Lembre-se de como Jeová lidou com Elias quando ele fugiu de Jezabel. Levou muitos dias para Elias conseguir contar tudo o que sentia para seu Pai Celestial. Jeová escutou com atenção. Daí, encorajou Elias e deu a ele um trabalho importante para fazer. Da mesma forma, pode ser que leve um tempo até que um irmão se sinta à vontade para abrir o coração. Mas só quando ele fizer isso é que vamos saber o que ele realmente sente. Se formos pacientes como Jeová, poderemos conquistar a confiança de nossos irmãos. E quando eles estiverem prontos para contar como se sentem, devemos ouvi-los com atenção. E quando eles estão se sentem, devemos ouvir o que ele está ajudando. O que vale a pena nos esforçarmos para escutar com atenção? Primeiro, as chances de tirarmos conclusões precipitadas sobre as pessoas vão ser menores. Segundo, poderemos entender melhor os sentimentos e intenções de nosso irmão. E terceiro, talvez possamos ajudar o irmão a aprender algo sobre si mesmo. O que você aprendeu do modo como Jeová lidou com Elias? O que você aprendeu do modo como Jeová lidou com Elias? Como se sentem, devemos ouvi-los com atenção.